canal Outra Liga tem a satisfação de receber pela segunda vez o segundo entrevistado desse canal né Caio Cesar, uma satisfação enorme falar contigo depois de três anos e meio, acho, até mais na verdade acho que é isso, é um prazer também agradecer pelo convite de novo e vamos contar mais um pouquinho da história aí, da carreira do Caio Cesar é, porque vamos lá, só recapitulando porque nem todo mundo vai ver o primeiro papo Caio Cesar, me entrevistou, aliás, entrevistei Caio Cesar, quando ele tava pra ir pro treino super cedo lá no Japão, na época que jogava no Vivari Nagasaki mudou o país, mas também tá super cedo, tá aí pro treino, né com certeza, não adianta, né são os países aqui na Ásia, graças a Deus tô convidando por uns países bons, né de futebol legal e é tudo treino cedo tem ponto de correr, não e esse fuso horário essa diferença de horário, né de país pro outro então, tão pegando praticamente o mesmo horário bom, se Deus ajuda quem cedo madruga a prova tá aí segunda vez falando e eu pensava poxa, quando é que eu vou falar de novo com o Caio Cesar ficou tanto tempo no Vivari foram quantos anos em Nagasaki, Caio? foi 5 anos foi 5 anos no Nagasaki total de Japão 6 anos, né e o Nagasaki 5 anos eu pensava pô, eu vou entrevistar de novo no mesmo clube tudo bem, mudou o treinador chegou mais brasileiro saiu mais brasileiro e você veio pro Brasil eu nem esperava que você viesse pro Brasil e pensei oba, vou entrevistar no outro canal mas o Brasil é um outro é prestável, né me explica um pouco como é que a pessoa tá passando pelo CRB depois de tantos anos de Japão então, cara é, né como você sabe eu tava no Japão e aí no ano passado o meu contrato acabava no final do ano com o Nagasaki eu não consegui me chegar no acordo não renovei só que eu achava que eu tinha no momento portas abertas lá no Japão pra conseguir outro clube e tal de uma certa forma, né e não deu certo, cara porque acabou entrando uma lei no país lá de, né que os jogadores que estão há mais de 5 anos lá a taxa da de de imposto que o clube paga em cima do jogador, né no caso aumentou e tal e aí nisso fechou um pouco das minhas portas lá e aí no caso abriria pra me voltar só em 2025 e eu tive que procurar outro escape, né outra situação pra me conseguir voltar e aí meus empresários conseguiu acertar lá no CRB, né conseguiu conversar com o treador com o diretor lá eles me queriam lá eu acabei voltando pro Brasil e ter pra tentar nesse tempo até eu conseguir ter a porta de voltar conseguir voltar pro Japão de novo e aí fiquei lá nesse tempo mas também foi super rápido foi super rápido seis meizinhos já saí fora de novo é porque no Brasil é tudo muito intenso, né entra treinador muda treinador ele ganha uma festa perde uma loucura verdade o ritmo é outro, né o ritmo pelo menos fora esse tempo que eu joguei fora assim muito tempo é outro ritmo, né é outro ritmo eu nem lembrava foi só seis meses mas você viveu um momento de CRB ganhou tudo aí perdeu uma decisão e a coisa bagunçou tipo é um Brasil é um negócio maluco, né é, é muito estafa, né é, queria falar a gente fez uma campanha histórica ali pro clube assim porque, pô a gente foi campeão alagoano, óbvio que o time a maioria dos anos sempre ganha lá, né e é merecimento por isso é merecedor, né só que, pô quando chegar numa final da Copa do Nordeste chegar numa oitava da Copa do Brasil e ainda competindo, né porque com o tatuário na Copa do Brasil mesmo a gente abriu 2 a 0 em casa em cima dos caras o time bem então, tipo é e depois disso depois da Copa do Nordeste na Copa do Brasil acabou tipo, parece que o time não se encontrava mais é óbvio o campeonato somente de tinto, né a Série B é mais pegada pouco espaço muito agressivo, né jogando com o time assim, mas na Série A você tem pouco mais espaço você encontra mais facilidades né, de uma certa forma mas o time não se encontrou, cara e mas acabei saindo também mas torço que ele saia dessa situação aí e o time consiga ficar na Série da Série B é, eu sou ponte preta tá difícil torcer pra algum dos dois aí alguém vai cair, cara o negócio tá feio aí vamos ver tá feio tá feio tá feio mas interessante que uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo e agradeço muito você os outros atletas também que bateram papo lá no comecinho que ajudaram a fazer esse canal durar tanto tempo foi pegar esse tipo de detalhe que eventualmente a gente não entende por exemplo eu não entendia porque tanto cara com tanto mercado tanto história no Japão saiu então tem a questão tributária no fim das contas teve um Cristiano saiu você vê você você vê vários outros que saíram como é assim esses caras são lendas é o país ele vai se inovando toda vez vai se renovando de uma certa forma e é que eu falo é um mercado que tá crescendo muito o nível do futebol lá tá cada ano melhor cada ano tipo assim surpreendente e e você lá às vezes acontecem essas coisas como aconteceu comigo como aconteceu também vários outros jogadores que saíram também nessa temporada foi por causa disso teve eu que eu vi também teve o João Schmidt tem o Leandro Damião e muitos outros que teve que sair e tal mas a gente sabe que a gente tem um mercado a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá no país conseguiu demonstrar a qualidade e a gente sabe que a gente vai ser uma porta aberta no futuro próximo espero que no ano que vem aí eu consiga voltar e continuar o meu trabalho lá a gente faz um papo 3 aí eventualmente de novo no Japão não só você com outro cara também mas a tua realidade hoje Vietnã Nandinho nunca tinha ouvido falar de Nandinho acho que é bem tranquilo né porque não é a cidade sei lá as pessoas ouviram de Hanau de outro lugar assim mais tradicionais posso estar falando besteira mas é um lugar tranquilo né é sim é como se fosse o interior né interior aqui do do Vietnã é o a diferença que é próximo de tudo do Hanau é aqui da uma orinha de carro até Hanau né mas é é uma cidade tranquila pra tu viver o país é um país tranquilo pra você viver na verdade é essa eu mesmo quando a pessoa fala assim pô o Vietnã também não conhecia pô tu vai pro tu arrombando o clube do Vietnã te quer é isso o time foi campeão e tal vai jogar a Champions da Ásia e tal o cara pô o Vietnã e tal mas mano pra mim eu tô feliz de estar aqui tô feliz de ter vindo pra cá na hora né por mim o cara já não vem mas pouca proposta né com o valor também salarial e com o nível porque eu penso que a gente tá jogando aqui como a principal liga da primeira divisão que o time aqui é o atual campeão e aí também com essa Champions também que é o time que joga contra pô a Ásia toda então agora mesmo jogando contra o Bangkok United jogando contra o Le Mans da China é o nível tu vê que é outro pode jogar quantos estrangeiros quiser se não me engano é 11 12 estrangeiros então o nível já muda né você já fica mais visto também na Ásia então tô feliz de estar aqui é uma cidade boa tô vivendo tranquilo então tô tranquilo é porque você tava num clube muito bom no Japão a gente sempre falou a cidade boa bateu aquele negócio de bater na trave inexplicávelmente não subir uma hora vai subir mas realmente tá batendo na trave acho que esse ano sobe mas todo ano falava acho que esse ano sobe e aí de repente nessa mudança você consegue de fato essa vitrine continental essa visibilidade diferente acho que a perspectiva muda mas o jogo mudou muito porque quão diferente é o jogo aí porque o Japão é muito tático né Vietnã já chega a ser bastante tático também ou não 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 chega não eu acho que o que peca muito aqui é essa parte do tático é óbvio todos os times tem uma ideia né a parte tática tem uma ideia só que falta esse comprometimento com o seu trabalho tático tipo assim porque chega momentos no jogo que já viram ataque contra a defesa muda a regra tá livre vamos jogar é só deixar lhe dar 10 minutos no segundo tempo ali e esquece já não tem mais principalmente jogadores que a gente joga contra um pouco de menor de pressão não tem mais tática não tem mais nada como hoje né por isso que eu falo que de ano em ano o futebol vai aumentando em cada país que você tiver ele vai melhorando você não tem pra onde correr por exemplo nosso time hoje que é o Nandinho é o atual campeão da liga né no caso a principal liga daqui então o time hoje contra nós já joga o que? já fechado então joga 90 minutos fechadinho aí se abre ali com 30 tá perdendo então vamos ter que ir por tudo ou nada aí se abre mas então o nível vai aumentando mas ainda falta essa responsabilidade com o seu tático esses comprometimentos pô a minha função é então vou ficar aqui cobrir fazer essa função tática que fala mas o nível técnico até que não é ruim não o time tem jogadores de tiramitos muitos bons de qualidades entendeu mas falta isso acho que esse padrão tático assim de você seguir o filme direto até o final isso foi o combinado vamos assim e vamos pra cima entendeu é curioso que eu já falei com gente na região toda Vietnã eu falei com poucos mas porque realmente não bati a agenda e também muita gente sai do Vietnã e vai pra Tailândia vai pra Indonésia vai pra um monte de lugar e hoje sei lá existe um investimento em treinador aos pouquinhos mas talvez não tão intenso quanto outros lugares né o próprio Mano Volkin que tá no Kangon Hanoy é um cara super tático mas não sei se todo clube acaba pensando dessa mesma forma né isso é verdade ele mas eu digo assim que ele é para os treinadores porque aqui os treinadores também por exemplo o treinador aqui é o Vietnã ele até tem ele fala ele importa lá pra Chita tudo mais ele fala faz isso mas eu acho que é mais a letra dos jogadores mesmo sabe esse time esse feeling entendeu de você conseguir entender eu acho que tem muitos jogadores novos também então tipo de tu conseguir entender isso eu acho que como essa cultura do país também aí também a cobrança eu acho que a cobrança não é tão firme igual nos outros países igual no Japão com os japoneses entendeu os japoneses tem que ser os melhores os treinadores japoneses bota ó bora foca trabalho extra é isso aqui nessa parte já deixa um pouco mais da vontade não tem essa cobrança não firme entendeu é que acho que é uma cabeça mais da Indonésia Tailândia acaba sendo naturalmente assim japonês cobra até demais é isso é isso por mais que você esteja aqui um mês você tá quanto tempo aí eu tô dois meses já já vou dois meses essas calidades tipo aqui tão bagunçando tudo mas como é que tá tua adaptação de vida e de jogo porque realmente é outra realidade né é pra mim fica mais fácil né tipo assim pra mim jogar ali a obra que também tem entre os outros tipos que tem os estrangeiros também de muita qualidade mas eu tô conseguindo isso também porque foi muito mais fácil a situação de tipo assim pô eu joguei no Japão seis anos né do nível muito alto aí eu vim voltei pro Brasil fiquei seis meses então eu fiz trabalho de força trabalho técnico trabalho tático mesmo jogando poucos jogos e vim pra cá pra um nível que querendo ou não do Japão e do Brasil é menor né dá pra comparar é que como você adaptação não é fácil mas se apoiou pra se adaptar no Japão né cara é então tipo mas o futebol aqui não falam mas dentro de campo é o negócio mais difícil né do Japão e do Brasil é uma coisa mais difícil agora aqui o nível como abaixa um pouco então automaticamente o futebol cresce mais né o nível o nível cai um pouco né na parte provavelmente na parte técnica também né assim então pra mim tá sendo super tranquilo mano tô conseguindo fazer bons jogos mesmo agora mesmo já joguei em cinco seis jogos seguidos aí o time bem também na Champions começa pra jogar com outros estrangeiros então o nosso time praticamente tem oito só brasileiros pra jogar a Champions então é mais fácil a comunicação e está pra mim tá tá sendo muito legal e fora também pô eu me mudei que eu cheguei que eu fui pro apartamento me mudei agora faz dois dias pra minha casa nova aqui agora minha família tá super feliz ixi tá tudo certo porque eu sempre fico pensando você não tem nada a ver com o William Potker mas uma curiosidade que eu penso é são dois jogadores altos que nem todo mundo sabe trabalhar e tem características muito específicas que se souber que falam eu sou esse eu sou ponte preta eu lembro na ponte sabia usar o William Potker pôr que a gente é muito você é um cara que muitas vezes joga você tá jogando de oito ou não você tá jogando do que? de oito só um cara é alto bate super bem na bola com dois pés é raro ter uma noção de posicionamento muito bom mas nem sempre é o perfil padrão é isso dependente não serve muito não serve muito dependente porque é que nem eu falo eu não sou um cara também que sou um marcador perfeito pra jogar por exemplo de oito hoje os caras querem um marcador muito mais mais agressivo dependendo mas eu me posiciono bem eu sou um cara que sei marcar também mas não sou um exímulo no CRB eu tive essa dificuldade por exemplo eu tive muitas oportunidades por isso porque com a bola eu era um cara muito técnico só que na hora de marcar os outros estavam na minha frente por exemplo na cabeça do treinador é uma opção dele entendeu? então dependendo da tática do treinador tu já pôr vamos jogar com dois primeiros volantes em vez de jogar com um primeiro volante e um segundo vamos jogar com dois segundos entendeu? agora tem treinador que não que é mais ofensivo mais técnico vamos jogar com dois segundos vamos jogar com um primeiro e um segundo entendeu? e lá na série do nosso ano eu jogava com dois primeiros por exemplo da intensidade da entrega por ser série B pegada e tal o tempo todo então eu não era um segundo plano tem tudo isso é é que eu fico curioso quando tiver realmente treinador que souber trabalhar no futebol mesmo você não foi capitão de um time japonês mas a toa entendeu? tipo é sim sim é mas sobre isso eu sei que futebol é assim não tem como não tem como todo mundo moldar também a mim eu acho que eu tenho as minhas qualidades eu acho que por seu por meu perfil às vezes muita coisa chamou muito mais atenção por causa do meu perfil por esse alto ser mago ter essa passada larga no meio de campo e trombar conseguir sair de lances difíceis com a minha técnica assim e tal e que para o país serve como foi para o Nagasaki conseguir ficar todos esses anos o criador não conseguiu entender e se ia sugar o melhor de mim entendeu? como para o CRB de uma certa forma não serviu é como hoje aqui está servindo então tipo assim é é o futebol não tem para onde correr tem um jogo aqui no Brasil é mais de time de série A que toca passem curto rápido né? eu acho também eu também acho até mesmo conversando com meus empregados quando teve eu ir para o CRB eu fiquei até meio preocupado com isso porque eu sou o cara que estudo muito futebol eu chego em casa agora mesmo a questão de começar o seu jogo eu estou fazendo o jogo da seleção em vidrado vendo o movimento dos caras como é pô o o o Paquetá jogando entre linhas ali de segundo volante eu fico analisando e vendo aonde que eu posso me encaixar melhor entendeu? e eu sabia que jogar uma série B hoje não é uma coisa que seria para mim tipo assim de uma certa forma é o Santos virou referência o Santos recuou então não é entendeu? não é não é a mesma coisa só que eu não quero saber eu tenho que trabalhar eu tenho que jogar é onde que eu tinha jogado eu tenho que tentar me adaptar o mais rápido possível mas eu tive um pouco de dificuldade quando eu disse entendeu? bom, os números não negam seu começo já é muito bom aí você falou a realidade é diferente o jogador pode ser mais técnico mas nem sempre é fácil adaptar tem questão física tem questão psicológica mas você está muito treinado já dessa realidade de se adaptar no Japão desde a sua entrevista para as outras todo mundo fala cara, é difícil adaptar no Japão então é pô, que seja muito boa essa tua passagem aí e que eu não te atrase de novo para o outro treino no outro não te atrasei não vou te atrasar dessa vez vai lá agradeço é muito bom falar assim vivo contigo porque às vezes eu troco mensagem e converso contigo mas não é a mesma coisa de ver como você está voltando para a rádio eu que te agradeço obrigado pelo contato aí por sempre mas pode chamar a hora que você quiser se eu tiver um tempo eu não estiver treinando o resto arrumo um jeito aqui para a gente sempre bater esse papo aí que é legal seu canal aí tá aí bombando a história por causa disso pela pessoa que você é também pelo seu profissional nós estamos juntos precisados para a ideia a gente está aí opa, com certeza você sabe muito bem então até a próxima que não demore tanto com certeza eu estou aí muito obrigado Jorge Deus abençoe estamos juntos estamos juntos até mais tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau